Não é das histórias mais fáceis de contar, tá? A reportagem é exclusiva e é revoltante. Um homem foi agredido por populares em Ibiporã depois de tentar abusar sexualmente da própria enteada. O abusador, ele tava respondendo em liberdade, tá? Por já ter atacado a mesma menina, a mesma enteada. E teria se aproveitado dessa liberdade pra voltar a agir. E aí que eu te pergunto, né? E a nossa lei, ele já tinha praticado esse crime, é colocado em liberdade pra responder por ele, volta a ter contato com a menina e volta a praticar o crime. Adianta ter a lei? Se dessa forma, ele já tinha sido preso, mas tava livre agora. Ai, Juliana, tinha medida protetiva, ele não podia chegar perto da criança. E quem fiscaliza isso? Quem garante que ele não vai chegar perto? Pra escapar do linchamento? O suspeito tentou se esconder na casa de um outro morador, tá? Nós chegamos a conversar com esse morador. O repórter Lamartire Cortes, o nosso Alexandre Oshima, eles estiveram em Ibiporã e contam essa história a partir de agora. Vanessa, senta o dedo no exclusivo. A Carol dá o play e o Diegão põe na tela. Esta é a rua onde a confusão aconteceu. Fica numa região aparentemente calma da cidade. Mas de uma hora para a outra, essa tranquilidade deu lugar a correria e violência. No fim da manhã, um pouco antes do meio-dia, os moradores aqui da rua começaram a ouvir uma gritaria. Eles saíram nas janelas, nos portões, pra dar uma espiada e ver o que tava acontecendo. De repente, viram um homem que passava correndo, sendo perseguido por outras pessoas. Eis que esse homem, pra tentar escapar dessas pessoas, acabou entrando em algumas casas pedindo socorro. Esse homem que prefere não aparecer viu tudo. Ele estava na casa de um familiar que mora na rua. Ele conta que o homem chegou a entrar na residência desse parente. Vinha uma multidão correndo atrás dele, por volta de umas 5 ou 6 pessoas. E ele entrou na casa, tentando procurar abrigo, né? E isso, uma certa proteção, gritando que estavam querendo matar ele, queria matar ele. E aí, eu falei que ali não tinha guarida pra ele, porque eles estavam gritando que ele era duque, né? Na nossa linguagem aí. É um cara que mexe com criança, que é um estuprador de criança. Aí, ele... Ele peguei, coloquei ele pra fora, falei, ó, se vira aí com o pessoal, você ganhou essa briga aí, essa briga é sua. Também porque é uma senhora de idade. Aí, ele desceu e o pessoal correndo ainda atrás dele. É... pau, pedra, tudo atrás. Aí, ele entrou numa outra casa de um outro senhor, procurando guarida novamente. E nisso, esse senhor, já de idade também, o portão tava aberto, ele entrou, o pessoal entrou atrás. Entrou atrás e aí, já começou o espancamento. E o rapaz que tava batendo nele, falou, ó, isso aí é um vagabundo. Tá... É... mexendo com a criança aí, mexendo com criança. E aqui na nossa região não tem disso não, não cabe esse tipo de pessoas. Aí, um senhor lá foi lá, segurou o público, ele, e falou pra parar, né? E ele tem voz ali na região, né? E... aí, parou de bater nele e correram, né? Porque viram que a polícia começou a chegar. Essas fotos foram tiradas pelos moradores quando a polícia chegou. O homem já estava sentado na calçada e cercado. Ele chegou a ser agredido pelas pessoas que o perseguiam. Segundo os moradores do bairro, ele teria tentado abusar sexualmente da enteada. O acusado já foi preso uma vez pelo mesmo crime. Ele também pegou e falou o seguinte, que ele já tinha uma passagem, que tava respondendo a um BO aqui na região, aqui na cidade, por conta disso aí mesmo. Ah, eu já tô respondendo um BO por causa disso, senhor. Eu falei, é, então não é a primeira vez. Ele falou, não, em Curitiba eu já tive problemas e aqui eu tô tendo um problema. A menina tá me acusando injustamente. Falei, como injustamente? Se você tem dois BO em lugar diferente. É, mas foi injustamente. Aí o policial ganhou a história e aí acompanhou ele pro Cristo Reis. Só pra dar o cuidado ali, provavelmente ele deve estar lá na delegacia. Enquanto não houver uma mudança na nossa legislação, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, tá? A maior parte dos casos de violência sexual contra crianças, eu tava vendo um levantamento outro dia, acontece dentro de casa. É gente conhecida da criança. É um tio, é um vizinho, é o padrasto, em alguns casos, é o próprio pai, tá? Não consigo imaginar o que passa na cabeça de um ser que abusa de uma criança. E esse reiterado às vezes. Você acha que esse aí vai se recuperar? Espero que agora ele seja preso e fique lá, tá? Porque se botar em liberdade, ele vai voltar a fazer a mesma coisa. Se não for com a enteada, vai ser com uma outra criança. E a gente vai deixar que todas elas, que as crianças todas da vizinhança corram risco? Espero que não, né gente? 6 e 11.